Fala, meus amigos, como vocês estão? Agora eu tô com esse microfone aqui, porque por algum motivo o meu lapela deu defeito e não tá mais funcionando, então eu tive que improvisar. Mas, se for uma coisa que vai ficar da hora, talvez eu use isso sempre. Então vamos lá, cara. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre os 6 setores mais prováveis de nos deixarem milionários. Mas antes de começar, já deixa o seu gostei, porque se esse conteúdo for um engrandecedor pra você, ele pode muito bem ser pra mais pessoas. E aí o YouTube entende quando você dá um gostei que o canal é maneiro e tal, ele manda pra mais gente. Todo mundo fica feliz e pode saber desses setores aí do vídeo. Sem mais, vamos lá. Primeiro setor, serviços financeiros. Qual que é a ideia aqui, cara? Todo mundo lida com o dinheiro. Hoje, mais do que nunca, existe uma conscientização a respeito do como a gente deve cuidar do nosso dinheiro. Abrindo conta em corretores de valores, contratando assessores de investimento, consultores financeiros. Então, empresas inovadoras imersas nesse ecossistema estão propícias a gerarem muito valor para os seus acionistas, inclusive para empreendedores disruptivos que queiram entrar nesse mercado. E aqui eu não digo exclusivamente somente empresas que vão prestar serviços diretamente financeiros. Pode ser também empresas que prestam serviços para empresas que estão no segmento financeiro. Como, por exemplo, empresas de software que criam plataformas exclusivas para instituições financeiras poderem funcionar. Empresas com esse tipo de expertise serão empresas que provavelmente alcançarão altos resultados no longo prazo. O segundo setor que pode possivelmente nos deixar milionários é o setor de tecnologia. Aí a gente entende tecnologia como o setor da disrupção. E hoje, cada vez mais, a gente é atendido por robôs, a gente conhece iniciativas como a Boston Dynamics nos Estados Unidos, que tem robôs que praticamente parecem animais por si só. Então, empresas imersas nesse setor de robótica, inteligência artificial, machine learning e automação, são todas empresas que vão ter provavelmente um alto retorno no longo prazo. Terceiro setor, setor da saúde. Por quê, cara? Porque cada ano que passa, o ser humano está vivendo mais naturalmente. Ou seja, o acesso que a gente tem à medicina acabou ficando mais barato e a nossa qualidade de vida aumentou com o passar do tempo. Isso faz com que pessoas estejam dispostas a pagar mais para justamente viver mais. Então, setores relacionados a desenvolvimento medicamentosos, farmacêutica, serviços para idosos, tudo isso daqui com certeza vai ser algo que vai crescer no longo prazo. E algo que pode possivelmente estourar no futuro é, por exemplo, os conhecimentos relacionados à manipulação genética. É você resolver alguma enfermidade de um recém-nascido alterando diretamente o seu DNA. Ainda existe muito debate se esse tipo de coisa é ética ou não, porque isso cria vazão justamente para você, por exemplo, poder escolher a forma como o seu filho vai aparecer pelo mesmo método de manipulação genética, se você quer que ele tenha olho azul, cabelo encaracolado, seja propício a se tornar um bodybuilder e a altíssima inteligência. Mas é provável que no futuro esse impasse ético já tenha sido resolvido e a gente esteja sim implementando manipulação genética de alguma forma. Número 4, educação. A gente sabe que o acesso à internet trouxe o mundo mais para perto de si. A globalização é uma realidade para todas as pessoas que desejam aprender alguma coisa. Você tem acesso a basicamente qualquer informação do mundo na ponta dos seus dedos, só que isso daqui é muito disperso. Às vezes quando você quer procurar alguma coisa e ir a fundo no assunto, você encontra um vídeo no YouTube, um artigo do blog em outro lugar, e isso acaba criando uma dor para muitas pessoas, que é justamente a falta de conteúdo organizado que ela pode consumir para passar pelo passo a passo, como se alguém estivesse pegando ela pela mão e orientando durante todo o percurso. Por isso que, por exemplo, empresas e pessoas que começarem a vender produtos de tais como cursos vão crescer muito nesse mercado. Número 5, transporte e logística. E aqui eu não estou falando simplesmente sobre empacotamento, estoque, despacho de produtos. Isso daqui também faz parte, só que quando você olha iniciativas como, por exemplo, a Amazon já testando drones para levar produtos até a casa dos seus clientes, você vê que existe um longo caminho ainda que o nosso ecossistema logístico precisa se desenvolver até alcançar a sua forma ótima. Então, otimização da nossa malha logística permitindo com que a sua empresa seja capaz de entregar no mesmo dia um produto para outra pessoa que compra esse produto online, isso daqui vai ser um diferencial que vai ser muito relevante para a empresa atuando nesse segmento. E o número 6 chegando aí, mas é lógico que para valorizar a sua força de vontade de ficar até o final, depois do número 6 eu vou te dar mais um número 7, mas deixa o like aqui embaixo então e comenta aqui embaixo até o final, Brenão, para você saber todos os setores que você pode investir ou empreender para te deixar um milionário. Então, o número 6 é energia. Esse daqui é provavelmente o mais promissor de todos dessa lista, porque a gente sabe que a partir do momento em que a extração de combustíveis fósseis, como petróleo, gás natural, acaba sendo mais rápido do que o processo que os leva a serem criados, o que é milhões de anos, eventualmente essas reservas vão acabar. A gente sabe que isso daqui pode acontecer há 500 anos, mil anos que seja. O problema é que se a gente continuar utilizando os combustíveis fósseis na mesma taxa que a gente está hoje, a gente não vai ter mais mundo para daqui a mil anos acabar com essas reservas. Então, energia sustentável é alguma coisa que a gente precisa já. E por isso que a gente vê empresas como a Tesla Motors se valorizando praticamente 1000% de 2019 para cá. Isso daqui é um mercado quente, que vai ser não só um grande mercado no futuro, mas também vai ser imprescindível para que a nossa humanidade tenha um futuro. Então, iniciativas inovadoras para conseguir reduzir a pegada de carbono, para conseguir fazer com que empresas utilizem menos água e esquentem menos água dos oceanos, tudo isso daqui vão ser coisas com alto potencial de crescimento no futuro. E o número 7, finalmente, é alimentação. Hoje a gente vive num mundo de 7 bilhões de pessoas, com a previsão de 2025 serem 8 bilhões, em 2050 serem 10 bilhões de pessoas. Naturalmente, para alimentar esse tanto de pessoas, é preciso que a indústria se inove. Isso daqui vai acontecer através da otimização dos processos de cultivação de alimentos, do aumento da produtividade das terras. Só que isso daqui pode ser criando novas tecnologias, deixando o solo mais fértil através de componentes químicos, ou então, através também da manipulação genética de alimentos, como, por exemplo, os transgênicos. Existe muito estigma ainda a respeito do uso de transgênicos, porque dizem que não se sabe os efeitos que os transgênicos podem causar na nossa vida, sendo que, cara, se você for no coração da questão, transgênico é nada mais do que algum alimento, que o ser humano foi lá, alterou o gene para ele crescer mais rápido, para ele gerar frutos mais suculentos, é basicamente encurtar o processo da seleção natural. É isso daqui que o humano está fazendo isso aqui. Não existe nenhuma prova que corrobora para um transgênico fazer mal, e não tem nem nenhum motivo pelo qual a gente precisaria acreditar que isso sequer é verdade. Agora, vamos supor o seguinte, que você deseja empreender em algum desses segmentos aqui, só que você não sabe abrir um negócio ainda. Você pode até ter uma ideia, mas depois da ideia, como é que você testa essa ideia para validá-la? Como é que você cria um negócio que pode ser sustentável e escalável para te gerar receita, e que eventualmente funcione sem você como uma máquina de dinheiro que fica gerando dividendos? Todos esses conhecimentos que você precisa, desde a criação até a manutenção e crescimento de uma empresa, eu estou te dando junto com a Escola de Dinheiro. Escola de Dinheiro faz parte da minha área de membros, o que o ensino não te ensina, que eu acabei de liberar essa semana, e hoje é o último dia. Escola de Dinheiro é basicamente um material onde eu quero te pegar pela mão, mostrando todo o caminho das pedras, desde você começar a investir, até analisar diferentes ativos que vão ser os mais propícios a te gerar renda passiva no futuro, para que você consiga alcançar a sua liberdade financeira. Então, todas essas estratégias de alocação de capital, para que façam você ter liberdade na sua vida, seja através dos investimentos ou através dos negócios, estão nessa área de membros. E hoje é o último dia, hoje é dia 28 de agosto que eu estou soltando esse vídeo daqui, 11h59 da noite. E quem entrar comigo hoje nisso daqui, vai ganhar a Escola de Dinheiro, vai ganhar a Escola de Negócios, vai ganhar um curso exclusivo de planejamento financeiro, onde eu vou te dar uma planilha proprietária, para você acompanhar todos os seus investimentos, para você conseguir analisar todos os seus gastos, justamente para você colocar todos os dados referentes ao seu custo de vida mês a mês e as suas metas para onde você quer chegar, com os seus ativos, cara, tudo. E, além disso, eu também estou disponibilizando todas as lives do nosso Desafio de Gigantes, que também termina hoje, às 9h34 da noite. Então, cara, vai lá, aproveita, entra comigo. Já foram mais de 1.900 pessoas que entraram nessa área de membros também. Eu tenho certeza que, por isso aqui, esse é o projeto da minha vida, o quanto que isso vai agregar na sua. Porque foi muito carinho, muita dedicação do time das jovens dispendido para fazer isso aqui só na realidade. E eu tenho certeza que o único propósito disso aqui é fazer desse mundo e do seu mundo um lugar muito melhor do que ele é hoje. Então, clica aqui embaixo no link para você conhecer melhor esse projeto e entrar junto com a gente. Beijão!